É, acabou. Moda antiga tem que enterrar, né, padre? Tava meio acabada. É, tava ultrapassada. Não dava pro gasto? Já era. Moda antiga morreu. Tem que renovar, experimentar a nova coleção Primavera-Verão Marisa. Essa sim é linda, super sensual. Tem que ir lá na Marisa conferir. Em todos os cantos da loja tem moda bacana. Essa moda da Marisa... Tentação, né, padre? Tentação.